Música Proteção, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão solene, convidando para compor à mesa as autoridades a serem nominadas. Gostaria de convidar o nosso prefeito municipal, o prefeito Zirque. Gostaria de convidar o prefeito Buteverá, o senhor Merizio. Gostaria de convidar o nosso prefeito de Brusque, o Ari Vecchi, a compor à mesa. Gostaria de convidar o nosso presidente da Câmara Municipal de Buteverá, Alex Sandro Venzão, para compor à mesa. Gostaria de convidar o presidente da Câmara de Guabiruba, Ricardo José Língua, que está a separar da mesa. Gostaria de convidar o nosso desembargador, a presença, o Dr. Carlos Pudêncio. Aplausos. 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 Excelentíssimos autoridades, senhores e senhoras, Aplausos. A presença de sessão solene foi convocada por proposição deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 60 anos de emoção política administrativa dos municípios de Guabiruba e de Buteverá. Aplausos. 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 De um povo herói cobrado, redundante E o sol da liberdade em raios góginas Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa igualdade Conseguirmos conquistar com o braço forte Entre o céu, oh liberdade Desafia o nosso feito ao próprio amor A pátria amada na praia só me salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se o teu formoso céu, um sonho líquido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela nova natureza Estela, sorte, pálido, conosco E o teu futuro espelho é só grande e só me adorar Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol mais gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mal e à luz do céu profundo Pátria amada Brasil, a pátria amada Brasil, de amor eterno seja símbolo Lá, barulho, que sentas estrelado E diga o verde louro desta flor Lá, barulho, que sentas estrelado E o teu futuro e glória do passado Lá, barulho, que sentas estrelado Lá, barulho, que sentas estrelado Lá, barulho, que sentas estrelado A Valério O vereador Ronaldo Queller Ronaldo, né? Chamado é isso O Wagner Fischi-Vesta É isso Vereador Nosso amigo Wagner Nosso amigo Também na contenção da terra O Vladimir Dal Bosco Vereador É meu mandato nessa casa Seja bem-vindo O Vítor José Vitticosti Vereador do município de Buteverá Obrigado pela presença também A Márcia Lucia Lucinta Riscaroli Vereadora de Buteverá Obrigado pela presença Ao Vinícius Meu amigo Pedrini Colombe Também Obrigado pela presença A vereadora Maria Luísa Colombe Posse de Buteverá Neste ato Representando os santíssimos Senhor Presidente Da Câmara Municipal de Brusque Alessandro Simas E o nosso amigo Vereador Natal Carlos Lira Suplente do município de Brusque Que apresenta também O nosso prefeito José Luiz Colombe De tanto tempo Todos conhecem Também está Comunizando hoje Com sua presença Representando aqui O nosso deputado Jerry Comper O nosso amigo Nene O Dr. Roque Diznabio Nosso assessor também Da nossa Casa Relativa Como vereador Advogado Representando A Academia Brasileira Estar em Santa Catarina Estacional de Guabiruba O Dr. Roque Nosso conhecido E nosso amigo Nene, Dr. E assim A gente Dando continuidade O trabalho Neste momento Neste momento Assistiremos A um vídeo Enviado pelo deputado Estadual Kennedy Nunes O qual justifica Sua ausência Desta sessão A gente era para chegar Aí Quinze para as sete Da noite Mas agora Aqui Já disse Que eu vou chegar Depois das oito Portanto Quero aqui Aproveitar E deixar O meu grande abraço A todos De Botuverá A todos aí De Guabiruba Também Por essa grande Festa Que está acontecendo Olha Minha vontade Estar aí Mas infelizmente Esse acidente Aconteceu aqui Na BR-101 Não vai permitir Que eu chegue Mas o meu grande abraço A todas E a todos E aos deputados Os funcionários Aos vereadores Aos prefeitos Estamos juntos Espero vocês Na Assembleia Legislativa Junto com o meu amigo E o deputado Osmar Vicente Essa grande figura Que tive o prazer de conhecer Um grande abraço De Deus Da mesma forma Temos um vídeo Do deputado federal Fábio Choquete Que aqui Esteve presente Na última campanha É bem votado também E nós encaminha Para assistir um vídeo Do deputado Fábio Choquete Deputado federal Eu sou o deputado federal Fábio Choquete E hoje eu quero Parabenizar vocês Pelos 60 anos Do município Em especial Ao deputado estadual Osmar Vicentini O proponente Dessa audiência Hoje Aí em Guabiruba O primeiro deputado Estadual Na história Do município Então Um parabéns A todos os munícipes De Guabiruba E um parabéns especial A todos os homenageados Que estão sendo Homenageados Daqui a pouquinho É o deputado estadual Osmar Vicentini Que entra para a história Do município Como o primeiro deputado estadual Enchendo Guabiruba Com muito orgulho Nosso parceiro Nosso irmão Um abraço a todos Fiquem com Deus E parabéns Convido para fazer uso Da palavra O excelentíssimo senhor Presidente da Câmara De vereadores Do município De Buteverá Alexandro Venzão Boa noite a todos Em nome da Câmara De vereadores De Buteverá Quero aqui cumprimentar O senhor Osmar Vicentini Nosso deputado Primeiro deputado de Guabiruba Parabéns Osmar Vicentini E pela atitude Que você tomou Em fazer esta sessão solene Parabéns Obrigado Quero cumprimentar Aqui também os prefeitos Prefeito de Guabiruba Prefeito de Brusque De Guabiruba A todos os homenageados Que eu vou ser homenageado Esta noite Meus parabéns E também parabenizar A todos os guabirubenses Botuveraenses Que Hoje É o dia de Buteverá De emancipação política De 60 anos E amanhã Será de Brusque Duas cidades vizinhas De Guabiruba E também Eu queria aqui também Agradecer Ao nosso deputado Que é presidente Da câmara Da Alesc O senhor Pelsa Que concedeu Esta reunião solene A sessão solene Para homenagear O nosso município Então novamente Parabéns Botuverá E parabéns Guabiruba 60 anos Vai ficar na história No mar Novamente Parabéns Obrigado Obrigado Presidente Em seguida Convidamos O nosso Vice-presidente O presidente Da câmara O Ricardo José Língua Que irá Falar em nome Dos vereadores Minha saudação Ao presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado De Santa Catarina Na pessoa Do seu Moacir Sopeusa Prefeito Zirque Vice-Cled O deputado estadual Osmar Vicentini Demais autoridades Mencionadas No protocolo inicial E a todos os presentes Acredito ser a primeira vez Que Guabiruba Recebe Uma sessão Da Alesc Em nossa casa E isso muito nos honra Guabiruba Vem celebrar Os seus 60 anos História De um povo Trabalhador Um povo unido Um povo unido Que luta Por seus objetivos Somos ricos Em uma cultura E ainda preservada Temos grupos De danças Folclóricas Alemã Italiana O Pelsenickel Guabiruba É considerada A cidade A cidade do Pelsenickel A nossa tradicional A nossa tradicional Cuca O restaurante Com a sua comida típica Entre outros A nossa natureza É bela E junto dela Temos nossos principais Pontos turísticos Perante os grandes Perante os grandes A participação A participação Dos vereadores De nossa cidade Na marcha Dos municípios Também em Brasília Senhor Osmar Vicentini Hoje deputado Estadual Figura pública Em nossa cidade Como vereador Por alguns mandatos Também Aqui nesta casa Hoje representa A nossa cidade Junto a Lesc E com certeza Nesse período Como deputado Estará ajudando O nosso município Temos que buscar Mais representantes Temos que mostrar Que somos capazes E vamos fazer A diferença Parabenizo também A cidade de Botoverá Que hoje completa Também o seu aniversário Na pessoa do prefeito Aqui presente Agradeço mais uma vez A Assembleia Legislativa Do estado de Santa Catarina E a todos os envolvidos Que fizeram acontecer Esse momento Em nossa cidade Que está em festa 60 anos Temos muito A agradecer Muito a comemorar Mas muito A fazer Obrigado E uma boa noite A todos Nesse momento Eu gostaria de Chamar o nosso O nosso pai Vou dizer assim A gente da Guabiruba De Botoverá Carlos Somos filhos de Brusque De certeza absoluta Então Vamos falar assim Com o Ari Hoje é nosso pai Perfeito Fala um discurso bonito Para o povo Que são teus filhos Na verdade Somos pedaços de Brusque Tanto Botoverá Como Guabiruba Boa noite a todos A minha voz Já não está ajudando Mas meu discurso Eu transferi Ao doutor Prudens Que daqui a pouco Falará muito melhor Do que esse orador Boa noite a todos Quero saudar aqui O presidente da sessão Deputado Vicentini Saudando o Saúdo Sopelsa Que é o nosso presidente Do poder legislativo Saudar o prefeito Da Guabiruba O Valdemir Zir Que é nosso amigo De trabalho Dia a dia Na associação Da mesma forma O Merizio Da cidade de Botoverá Parabenizar Merizio Botoverá Hoje Completa 60 anos De emancipação Aquela cidade Que tanto também Se desenvolve E que merece O destaque Que tem hoje A nível de Estado Na área industrial Nas áreas Ecológica Uma série de questões Que hoje No calcário No minério Botoverá Hoje representa muito A toda essa nossa região Mas hoje Em especial Aqui Doutor Prudens Presidente da Câmara De Botoverá E de Guabiruba Homenagem especial A esse belo município Da Guabiruba Perguntava agora Ao Zir Que Guabiruba Hoje já desponta Entre as maiores Economias catarinenses Então próximo As 50 maiores Cidades de Santa Catarina Eu brincava Hoje à tarde Quando recebi A comitiva alemã Zir Dizendo que Há 20 anos atrás Quando eu chegava Na cidade Eu cheguei um pouco mais Há uns 40 anos Mas via Doutor Prudens Que o povo da Guabiruba Ia trabalhar em Brusque Hoje é capaz De ter mais gente de Brusque Trabalhando na Guabiruba Então a Guabiruba Se desenvolveu Cresceu Um povo empreendedor Um povo Trabalhador Um povo que realmente Merece Não é porque Eu tenho uma irmã aqui Mas realmente merece Todas as homenagens Hoje Do povo catarinense Do plenário Do plenário catarinense Da Assembleia catarinense Não só A nossa presença Mas nós estamos sendo assistidos Pelo Estado Afora Pela nossa TV Alesc Que está Transmitindo E Santa Catarina Poder conhecer Esta bela cidade Esse povo amado Da Guabiruba Brusque É muito grato A termos Essa aproximação Esse carinho Essa participação De uma cidade Irmã Já podemos dizer Não é a cidade Mãe Brusque Mas sim Uma cidade Irmã Hoje mesmo Estava discutindo Com os técnicos Novo acesso A Guabiruba Através da Varginha Então Podermos estar juntos Nesse momento Cumprimentar também Os ex-prefeitos Que fizeram parte Dessa bela história Uma história bonita Reconhecida Internacionalmente Porque Quando você Fala em algum lugar Que Brusque É uma cidade alemã Mas muitos dizem Mas a Guabiruba É mais alemã A Guabiruba É mais conhecida Na Alemanha Do que em Brusque Então Nós temos esse Jeito de ser Da Guabiruba Muito interessante Quando a gente vai comer O marreco em Brusque De piada Para ir comer na Guabiruba O nosso marreco Que virou a Fenarreco Mas é da Guabiruba A gente tem que trazer Aqui no Chuma Então A vida nossa Ela é muito parecida Ela é muito próxima Da nossa realidade Da realidade de Guabiruba Então Com muita alegria Feliz mesmo Em ver Esse município Crescendo Como está crescendo Na beleza Na estrutura Na economia E podermos estar aqui Hoje Comemorando Então amanhã No desfile Estarei presente também Zirque e Vicentini Que hoje orgulha A Guabiruba Representando Sendo o primeiro deputado Desta cidade No poder legislativo Parabéns a todos Parabéns Guabiruba Parabéns Ovo Tuverá E conto sempre Com a nossa irmã Brusque Obrigado Obrigado prefeito Ori Neste momento Convido o nosso Prefeito municipal De Guabiruba Vamos dizer Que faz uso da palavra E adianto Que ele tem um pouco De pressa Não é prefeito Mas vamos Vem dar um minutinho Boa noite a todos Aqui quero cumprimentar O presidente Dessa sessão solene O deputado Osmar Vicentini Cumprimentar O meu amigo Prefeito De Brusco Ari Meu amigo Prefeito De Botuberá Meirizio Presidente da Câmara De Vereadores De Botuberá De Guabiruba Representando O presidente Doutor Carlos Prudêncio Que ele tem um pé Em Brusco Em Guabiruba Que gosta tanto Da nossa cidade O meu vice-prefeito A minha mãe Aqui presente também Que vai ser homenageada Essa noite Ela que começou A trabalhar na prefeitura Servindo café Com o prefeito Carlos Boas Para nós É um orgulho E eu digo Que para ela É um orgulho Hoje ser mãe Do prefeito De Guabiruba Cumprimentar Os demais Ex-prefeitos Aqui presentes Os nossos vereadores Aqui presentes A toda a imprensa Dizer, deputado Que é um momento De muita alegria De receber Essa homenagem A todos Que aqui Já passaram A todos Que aqui Já fizeram Algo por nossa cidade E pela cidade De Botuberá também Botuberá hoje Completando os 60 anos E nós amanhã Completando os 60 anos De muita história De muita dedicação E de muito trabalho Também Além disso Dessa homenagem Que vai ficar marcado Deputado Osmar Com toda a certeza Vai ficar marcado Para a história De Guabiruba também Você sendo O primeiro deputado Da nossa cidade E hoje à tarde Quando Osmar Esteve em nosso gabinete Eu já cobrando Dele também E com certeza Já arrumou recursos Para a nossa cidade Pavimentação Onde vamos Investir Na subida Da planicial Está ali O recurso De 630 mil E com certeza Nos garantiu Que vai arrumar Ainda mais Está aqui o assessor Realmente garantindo Que Guabiruba Vai receber Mais recursos Eu digo Que bom Nós termos Deputados Da nossa cidade Deputados De outras cidades Também E que nós temos Que deixar Os nossos partidos Políticos De lado E realmente Erguer a bandeira Dos nossos municípios Não podemos Nós achar Que somos Donos da prefeitura Somos donos Da câmara de vereadores Da assembleia Nós somos Funcionários De todo A Guabirubense De todo Brusquense E de todo Pessoas de Botuverá Também Somos nós Que temos Que mostrar trabalho Fomos nós eleitos E temos Que realmente Honrar esse compromisso Esse voto Que cada Guabirubense Nos deu Para mais 4 anos Fui vice-prefeito 8 anos E tive A grata satisfação De receber Mais 4 anos E agora Como prefeito Dessa cidade Eu me orgulho muito Ser prefeito Quando a cidade Completa 60 anos E eu digo Que era um sonho meu De ser prefeito Quando a cidade Ia completar 60 anos Esse sonho Eu realizei E com certeza Tantos outros Que não são só sonhos meus Mas que são sonhos De todo Guabirubense E vamos fazer O possível E o impossível Meu vice-prefeito Cléder E com certeza Estamos visitando Os nossos deputados Estaduais Osmar Eu não pude estar Na sua Na posse Por outros compromissos Mas mandei Representantes E com certeza Além do senhor Tantos outros Também Que vão estar Esse ano Em nossa cidade Batendo na nossa porta Pedindo voto Com certeza Nós temos voto Para todos Mas também Temos que Cobrar desses deputados Senadores Governadores Presidentes Para que não esqueçam Depois Daqueles que ajudou As pessoas que ajudaram Em chegar Na Assembleia No Senado Na Presidência E é isso Que vamos fazer E é por isso Que hoje Nós nos orgulhamos Tanto Deputado De ter uma cidade E eu digo Que antes Nós tratávamos A nossa cidade Como dormitória Nós trabalhávamos Em Brusque E dormíamos Em Guabiruba Não era assim? E eu digo Que eu O meu primeiro trabalho Foi na Irmão Zen Nós trabalhávamos E eu tinha que Nem ônibus Tinha ônibus Até na Sedecar Eu tinha que correr Até na Zen Para conseguir Chegar no horário Certo Para não perder Porque Você nem sequer Perguntava Quando ia ganhar Você estava feliz Quando tinha o emprego E hoje A gente percebe É mais pessoas Subindo a Guabiruba Do que descendo De manhã cedo Para trabalhar Tanto que foram tiradas Praticamente As linhas Quase todas De ônibus Aqui em nossa cidade E isso é uma dificuldade Grande Porque ainda tem Pessoas que realmente Trabalham lá E é por isso Que nós queremos implantar A nossa empresa Abrir uma concessão Aqui em nosso município Que ficou difícil As pessoas que ainda Trabalham em Brusque E não só trabalham Mas tantas outras coisas Que gostam de fazer em Brusque Ali E praticamente Nesses dois anos De Covid Simplesmente tiraram As linhas Que aqui existiam Mas com certeza Eu digo Que para ano que vem Nós vamos Implantar A nossa empresa Vamos abrir uma concessão Para também Fortalecer Os bairros No centro No centro da cidade Para que a gente Possa fortalecer Ainda mais O comércio Da nossa cidade Então mais uma vez Osmar Deputado Osmar Gratidão E eu digo Que isso vai ficar Para a história Já falei isso Hoje à tarde Para Guabiruba E para as pessoas Que aqui Vão ser homenageadas Nessa noite Então A nossa gratidão Em nome Do prefeito Em nome do vice Em nome dos nossos vereadores Aqui de Guabiruba Para que aquilo Que você realmente Leva No coração E eu digo Que você tem 60 dias Você me falou Que talvez vai ter mais 30 Tomara Que tivesse mais 30 Porque é mais tempo Para arrumar mais recursos Para Guabiruba Botuverá Vida ao Ramos Para que a gente Possa fazer aquilo Que nós falamos Hoje à tarde Eu digo Que ninguém mais Do que nós Queremos ver Uma cidade melhor Os nossos mandatos Passam Mas aquilo Que a gente faz Para cada Guabirubense Fica aqui E não precisa Deixar a marca É só fazer A coisa acontecer Nós somos passageiros Ninguém fica Para sempre aqui Mas que bom Saber que você Pode melhorar A vida das pessoas Na cidade Que você mora também Esse é o nosso legado Essa é a nossa Alegria Em ver E eu digo Que amanhã Quando Guabiruba Completa 60 anos E eu digo Osmar A minha pressa É pressa Mas não é tanto Mas é por causa Que a gente está Com a comitiva alemã Aqui em nossa cidade E hoje vai ser a despedida Eles vão estar Conosco aqui Então vou segurar O Márcio aqui Mas se demorar um pouquinho Eu vou ter que realmente Compromisso que eu tenho Com eles nessa noite Prefeito E quatro vereadores Que estão aqui Conosco Desde o dia Desde o sábado passado E esse laço Que a gente tem Com a cidade De Karlslau Noita Cada vez mais Fortalecendo Eu digo que Quando lá estive Duas semanas O tratamento Que eu tive E ali Com mais Quatro Três pessoas A minha esposa Foi junto Mas Essa passagem Quem pagou Fui eu É o único Custo que a gente teve E o restante Foi tudo pago por ele E é isso que a gente Quer manter Esse laço Com os nossos Parceiros E amanhã Deve anunciar Alguma ajuda Aqui para a nossa cidade Para que realmente Nós possamos Cada vez mais Fortalecer A nossa cidade Com a cidade Que os nossos Antepassados Vieram de lá E queremos também Fortalecer Os laços Com a Itália A gente tem tantos Italianos aqui também Temos que manter Realmente Esse vínculo Com pessoas Que de lá vieram E fizeram A história Aqui na nossa cidade Mais uma vez Em nome de todos Que vão ser homenageados Essa noite A minha pessoa A pessoa da minha mãe também Gratidão com a tua pessoa E com toda a Assembleia Legislativa Que realmente Nós possamos Fazer com que a nossa cidade Nesses 60 anos E quero aqui Deixar o convite Amanhã Às 8 horas O corte do bolo Um bolo de 60 metros E depois O desfile Às 9 horas Depois Inauguração Da Toda a revitalização Da rua Prefeito Carlos Boas E também A praça A praça Vai mais trás Platts Que era Da onde Veio as pessoas De lá Vamos inaugurar E vamos inaugurar O primeiro ponto De ônibus Ideia vindo De Alemanha Que eu trouxe De lá O primeiro ponto De ônibus Com placa solar Onde vai ter Toda a iluminação E também Para carregar o celular Para isso É o primeiro Mas com certeza Mas com certeza Já tem empresas Querendo Patrocinar E essa Também foi Patrocinada Por uma empresa E na praça Também Vai ter Um instrumento Musical Que a gente Trouxe Lá de Carlos Afnoita Também Fomos trabalhar Não fomos a passeio E o resultado Chegou agora E a inauguração Vai ser às 15 horas Então Lá no Aimoré Todos se sintam convidados E que realmente Nós possamos Botuberá Nesses 60 anos Hoje E Guabiruba 60 anos que vem Cada vez mais Fazer com que A nossa cidade E os nossos guabirubens Se orgulhem Da cidade que mora Viva Guabiruba Viva Guabiruba Nos 60 anos De emancipação Muito obrigado Prefeito Zico Obrigado pelas palavras Sejam palavras Para o bem Para o bem-estar Da população Tivemos um tono De conversão De algum alinhamento E irá acontecer assim Prefeito Pode acreditar Que a gente vai trabalhar Em sentido do bem-estar Do povo Da Guabiruba E toda a região Eu queria aqui Anunciar a presença Do nosso vice-prefeito De Brusque Meu amigo Particular Você também O Gilmar É bom É isso Pastor Obrigado pela presença Estamos muito orgulhosos Também E aqui Falar do meu grande amigo Até dizer Meu prefeito Posso falar assim Quando o secretário Nosso prefeito Ulisses Cosma Foi três Três vezes o prefeito Em nosso município Ulisses Tá bom Está aí a notificação E quebra um pouco Falar também Do nosso amigo Núrico Mandoli Grande empresário Gente da nossa gente Como diz Até todos vocês E seguindo então Nosso protocolo Eu gostaria De chamar Convidar O mestre de cerimônia Para proceder A nominata Dos homenagens Desta noite Fazer o procedimento Para que faça o trabalho Autoridades presentes Senhoras Senhores Boa noite Neste momento O poder Legislativo Catarinense Presta homenagem A personalidades Que fazem parte Da história De Guabiruba E Botuverá E contribuíram Significativamente Para o desenvolvimento Econômico Cultural E social Dos municípios Convidamos então O proponente Desta sessão solene O excelentíssimo senhor Deputado estadual Osmar Vicentini Para fazer a entrega Das homenagens Por favor Pelos serviços Prestados A comarca Do município De Guabiruba Como juiz Convidamos Para receber A homenagem Do poder Legislativo Catarinense O excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Prudêncio Pelo serviço Prestado Como médico E político No município De Guabiruba Convidamos Para receber A homenagem Do parlamento Catarinense O doutor Luiz Moser Pelo E empreendedorismo E empreendedorismo Na região Convidamos Para receber A homenagem O empresário Co-fundador E proprietário Da rede de lojas Havan Senhor Luciano Hang Neste ato Representado Pelo senhor Newton Hang Pelo serviço Prestados Prestados Aos municípios De Guabiruba E Botuverá Convidamos Para receber A homenagem Do poder Legislativo Catarinense O excelentíssimo Senhor prefeito Alcir Merizio Pelos serviços Prestados Como prefeito De Guabiruba Convidamos Para receber A homenagem Do parlamento Catarinense O excelentíssimo Senhor prefeito De Guabiruba Senhor Valmir Zirck Pelos anos A frente Da igreja Evangélica Calvário De Brusque Convidamos Para receber A homenagem O excelentíssimo Senhor vice-prefeito E fundador E fundador Da igreja Calvário De Brusque Gilmar Derner Neste ato Representado Pelo senhor Jackson Balfos Pelo serviço Prestado Como paroco Do município Em que nasceu Guabiruba Convidamos Convidamos Para receber A homenagem O paroco Padre Marilton Nuz Neste ato Representado Pelo senhor Vereador Vilmar Gums Pelos anos De doação A comunidade Cristã Convidamos Para receber A homenagem Do parlamento Catarinense O diácono Ednaute Elias de Souza Neste ato Representado Pelo senhor Orides Corman Pelos 30 anos De serviços Prestados A prefeitura De Guabiruba Recebe a homenagem Do parlamento Catarinense A senhora Maria Gertrudes Zirck A senhora A senhora Maria Gertrudes Zirck A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Obrigado. Obrigado. Recebe a homenagem do Parlamento catarinense o senhor Paulo Schaefer, pauleco, neste ato representado pelo senhor Gustavo Schaefer. Obrigado. 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 para receber a homenagem, o maestro Sr. José Nilo Valle, neste ato representado pelo Sr. Osnir Schlindwein. O Sr. Osnir Schlindwein, o Sr. Osnir Schlindwein, o Sr. Osnir Schlindwein. O Sr. Osnir Schlindwein, o Sr. Osnir Schlindwein. O Sr. Osnir Schlindwein. Obrigado. 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 Pelos serviços prestados como radialista da Rádio Araguaia, convidamos para receber a homenagem do Parlamento catarinense o senhor Saulo Tavares, neste ato representado pelo senhor vereador Wagner Fischer Vestrab. Senhoras e senhores, atendendo o que preceitua a norma do Comitê Nacional de Ceremonial Público, as homenagens a seguir serão entregues a familiares ou representantes de personalidades in memoriam. Então, cumprindo a norma já mencionada, as homenagens permanecerão fechadas em respeito à memória dos que já partiram. Pelos serviços prestados como primeiro prefeito do município de Guabiruba, convidamos para receber a homenagem o filho do senhor Henrique Dias Nabel, senhor Roque Luiz Dias Nabel. Pelos serviços prestados como primeiro prefeito eleito do município de Guabiruba, recebe a homenagem do Parlamento catarinense a filha do senhor Carlos Bos, senhora Bernadette Maria Boos Korman. Pelos serviços prestados como primeiro prefeito do município de Botuverá, convidamos para receber a homenagem o filho do senhor Zeno Belli, senhor Luiz Leão Belli. Aplausos Pelos serviços prestados como primeiro prefeito eleito do município de Botuverá, convidamos para receber a homenagem, em nome do senhor Sebastião Tomil, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Botuverá, senhor Alexandre Venzon. Aplausos Pelo desempate com o voto de Minerva, emancipando os municípios de Guabiruba e Botuverá, convidamos para receber a homenagem o filho do senhor João Martins, neste ato representado pelo senhor vereador Jean Dalmolin. Aplausos Pelos serviços prestados como líder da Igreja Adventista no município de Guabiruba, convidamos para receber a homenagem a filha da senhora Paula Fuchner, senhora Lúcia Fuchner. Aplausos 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 Pelo desenho do mapa que nomeou o município de Guabiruba, convidamos para receber a homenagem a filha do senhor Érico Vicentini, senhora Maria Vanetti Piper. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega das homenagens. Obrigado. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Parabéns aos homenageados desta noite. Obrigado. Boa noite. Agradecendo a vocês presentes, as pessoas homenageadas, que aqui estão, estiveram, estão ainda, queria... Eu gostaria de convidar meu amigo particular, posso dizer, alguém que me deu tanto diploma... É o doutor. E disse assim, tive a honra de entregar um de volta. Então, vamos, doutor Carlos. Obrigado, desembargador. Convideria a vossa excelência a fazer uma apresentação do seu discurso para o nosso povo aqui. O nome dos celebradores. Excelentíssimo senhor deputado Vicentini. digníssimo presidente da Assembleia Legislativa em exercício e que também preside este ato aqui na sua Câmara de Vereadores, onde vossa excelência foi um dos executores da obra. excelentíssimo senhor prefeito de Guabiruba, senhor Valmir Zirque, meu amigo pessoal, da mesma forma, o senhor prefeito de Botuverá, Alcir Merizio, também o prefeito da Cidade Mãe, Arivec, meu amigo pessoal, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Botuverá, Alcir Merizio, Sandro Venzon, o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guabiruba, senhor Ricardo José Chilindwein, e também eu saúdo os ex-prefeitos aqui presentes, Guido Corma, Orides Corma, Valério Maffezoli, Roberto Pedro Prudêncio, e doutor Luiz Mouser. A partir de hoje, Guabiruba e Botuverá estão em festas pela sua emancipação como municípios provindos da cidade-mãe que busque. Sobre Botuverá, esta paradisíaca cidade iniciou-se com a vinda das primeiras famílias bergamasques ao Brasil, e que foram alojadas justamente em seu atual território, dentre as quais destacam as famílias Bonomini, Molinari, Pedrini, Merizio, Morelli, Tomil, Maestre, Comandoli, Colombe, Tirlone, Banusleite, Giannesini, Giannesini, Sestari, Dalmoline, também tem aqui presença de um dos seus descendentes, Lira, também aqui presente, um dos seus descendentes, Venzon, Posi, Tirlone, e os meus conterrâneos de Botuverá, se quiserem, poderão me corrigir. Essas famílias trabalharam com afinco e fizeram desse território um aprazível município onde a exuberância de suas árvores fez com que as copas destas se encontrassem com o nosso céu. uma bela homenagem que Botuverá presta a nós todos com aquelas suas fabulosas e ricas montanhas. Destacou-se na agricultura, calcário, ouro e, mais recentemente, sua pujança no ramo textil. ao mesmo tempo, manteve suas tradições de Bérgamo, na Itália, difundidas em várias festas anuais e ainda mantém a língua materna bergamasca, que, como sabemos, difere completamente do italiano. nos anos 90, somente para ilustrar, dois casais amigos de Bérgamo, dentre outros, foram nossos hóspedes na nossa residência em Brusque e o então prefeito ofereceu uma recepção na prefeitura de Botuverá e, na sequência, um jantar, abrilhantado pela orquestra e coral locais. Durante o jantar, servido com as deliciosas comidas caseiras, apresentou-se o coral mais uma vez, que apresentou somente músicas tradicionais bergamascas. os meus convidados, e que passaram a ser também de Botuverá, destacaram que era a primeira vez que estavam vindo ao Brasil diretamente a Brusque e também diretamente a Botuverá. Conheceram somente essas duas cidades e voltaram para a Itália. durante a apresentação do coral, os dois casais choraram de emoção. Isso porque depois disseram em público para todos que ali estavam presentes que aquelas músicas, eles não ouviam, as ouviam desde bebê. E olha que naquela época eles já tinham seus 70 anos. E eles se recordaram, passaram a se recordar que as mães deles, os avós, cantavam essa mesma música em Bergamasque, logicamente, tal qual cantada em Botuverá, para elas, crianças, dormirem. Seria um nana, neném, aqui no Brasil. eles ficaram tão emocionados, e vocês vão se lembrar, de que eles ofereceram a estadia para alguém de Botuverá em seus hotéis na Itália. E lá, então, foi destacado, durante a própria solenidade, uma moça de 16 anos, que realmente estava indo para Itália, e teve, então, toda a hospedagem e transporte por esses casais, de tão emocionados, que ficaram com a língua bergamasca, que não as ouviam mais. E, muito menos, aquela comida que estava servindo naquele momento, que nós todos sabemos quais são as comidas. E, ou seja, a cultura de Bergamo, lá em Bergamo, já estava se amoldando ao italiano, clássico. e a pureza da língua bergamasque, eles puderam ouvi-la somente em Botuverá. Da mesma forma, os nossos alemães que vêm de Baden, da região, Karlsdorff Neuter, eles vêm aqui e eles ouvem aquele linguajar, aquele dialeto próprio deles, e que eles só ouvem aqui em Guabiruba. Primeiro prefeito nomeado de Botuverá, o senhor Zenubelli, já destacado e distinguido aqui na solenidade, com quem convivemos até poucos anos atrás. Um homem honradíssimo. E o primeiro prefeito eleito foi Sebastião Tomil, também aqui já distinguido com a honraria, seguido por José Bônus Leites, Sérgio, os irmãos Sérgio e José Luiz Colombe, o Ademir Maestre, o Zenor Esgrote, Nilo Barney e Moacir Merizio. Eu parabenizo todos os botuveraenses, em primeiro na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vicentini, e especialmente nas pessoas do prefeito Alcílio Merizio, do presidente da Câmara de Vereadores, Alesc Sandro Venzon, e do vice-prefeito Valmor Costa. Em minha honrosa missão de orador, foi-me designada também a de falar em nome dos demais homenageados nesta noite especial. Distinguido que foram pelos cerimoniais, nomes todos já citados, nesta memorável data. Por isso, redobrarei os esforços para traduzir os pensamentos dos demais colegas homenageados, principalmente de dois personagens em memória que criaram Guabiruba, senhor Henrique de O Chinábio, primeiro prefeito nomeado, e do senhor Carlos Bos, primeiro prefeito eleito. Da mesma forma, os dois de Botuverá, que anteriormente eu já hoje citei. A história de Guabiruba foi iniciada por antepassados ilustres de famílias com as quais convivemos ainda hoje, felizmente, para nós. São todas aquelas famílias que vieram e hoje aqui estão conosco em Guabiruba. os Dirginabio, os Bos, Schweigert, Rudolf, Rodecker, Vogel, Merkel, lá da primeira ministra da Alemanha, Alegarde, a chefe do FMI, Gums, Weber, Mafesoli, Barão, Shumaha, Korman, Mannerish, dentre outros, nossos amigos. Por sua vez, a trajetória da família Vicentini se confunde com o seu próprio município de Guabiruba, pois foi o senhor Vicentini, pai do deputado Vicentini, hoje aqui também homenageado, com troféu entregue à sua filha, quem, juntamente com o ilustre senhor Carlos Bos, mediu as terras para distribuí-las às inúmeras famílias que aqui chegaram e desenharam o primeiro mapa de Guabiruba. Guabiruba, com 25 mil habitantes, consolidou-se ao longo dos 60 anos como um município pujante e industrializado, devido à alta qualidade profissional dos seus imigrantes alemães, italianos e também poloneses, que o deixa com elevado PIB per capita de 42 mil reais. Até hoje, sinto-me em levado com a honraria com que foi distinguido pela Câmara de Vereadores e prefeito de então, aqui de Guabiruba, e até hoje sem similar no Brasil, porque feito por lei, o qual seja de um município ter me dado o grau de comendador do município de Guabiruba. Único dado por lei em todo o Brasil. Por via legal e legislativa e por isso sempre a coloco em destaque no meu currículo, porque é único. em 1990, juntamente com o doutor Roque de Schnabel, aqui presente, doutor Raul Wanderlei Eble, também com a ajuda do doutor Schillindhoven, aqui presente também, eu tive a máxima honra de ter servido como assessor jurídico da então Câmara de Vereadores para durante o ano todo de 1990 fazer e aprovar a Constituição Municipal de Guabiruba. Honra muito grande para mim. Lá estavam vários, tem aqui presentes, inclusive o deputado Vicentini, também um dos edis. Como sabemos, Guabiruba é destacada como o grande polo industrial com seus produtos reconhecidos nacionalmente. Hoje, temos, como outrora tivemos, inúmeros guabirubenses ilustres e hoje destaco em nome de todos eles o deputado Osmar Vicentini com vários fatos. primeiro, vereador em oito legislaturas aqui no município de Guabiruba e das quais eu tive o prazer de como juiz eleitoral outogar-lhe e lá tem a minha assinatura em quatro diplomas eleitorais como vereador. Segundo, em 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, plebiscito também de 93, Vossa Excelência, foi nosso convidado como todos os então vereadores, prefeito, vice-prefeito, demais lideranças políticos partidárias e também institucionais aqui de Guabiruba também do município de Botuverá para depositarem os primeiros votos eletrônicos do mundo naquele meu pioneiro projeto de votação eletrônica. terceiro, bem, não só ele, bem como os demais vereadores das legislaturas, das antigas legislaturas, candidatos, todas essas lideranças tiveram igual oportunidade no nosso fórum em Brusque. Quarto, uma singularidade é que os primeiros prefeitos eleitos em todo o Brasil durante o meu período de judicatura aqui na comarca, os prefeitos e vereadores de Brusque, Botuverá e Guabiruba foram sempre os primeiros eleitos em todo o país e assim eram destacados pela imprensa nacional. Quinto, esta solenidade da Assembleia Legislativa está sendo realizada na sede da Câmara de Vereadores e, como eu destaquei anteriormente, justamente no prédio onde Vossa Excelência teve participação. deputado Vicentino. Este homem que fez e continuará a fazer belíssimas histórias sempre engrandeceu Guabiruba com seus valores empresariais, morais, sociais, políticos e religiosos e é o orgulho de todos nós guabirubenses, botuveraenses e busquenses. Por ser o primeiro deputado da sua honra terra natal perante a Augusta Assembleia Legislativa de Santa Catarina, fato esse já destacado pelos oradores que me antecederam. Vossa Excelência é tão respeitoso com as questões cívicas que teve a ousadia de propor aos seus pares estaduais que a sede do Legislativo catarinense fosse hoje instalada em nossas terras de Guabiruba e botuvera neste prédio aqui em Guabiruba como uma homenagem especial aos 60 anos de ambos os municípios. Honraria muito grande para nós e que raros conseguiram em Santa Catarina. só grandes homens e os legítimos homens é que tomam tal atitude. É um fato inédito e inovador pois todos nós nos sentimos mais valorizados dessa proximidade com a Casa Estadual com o povo de Brusque, Botoverá e Guabiruba. Leve isso ao Presidente Sopelsa. Aproveito para agradecer em meu nome e nos dos demais colegas hoje agraciados com tão honrosas comendas pela inédita iniciativa de Vossa Excelência, deputado Vicentino, em ter transferido com a aquiescência de seus honrados pares a sede do Poder Legislativo da capital para Guabiruba e Botoverá. Bem, atrás de um homem sempre tem uma mulher e eu está entendendo vou ousar que no caso presente tem além da sua esposa Maria Josefina os seus filhos Dinamaria a Daiane Nara o Osmar Vicentini filho e a neta Ana Lara que com todo o carinho proporcionam proporcionaram e proporcionam ao homem Osmar Vicentini e deputado Vicentini todo o suporte pessoal e familiar para que ele continue sendo o Vicentini que sempre foi e sempre será. Parabenizo Guabiruba nas pessoas do prefeito Valmir Zirck do vice-presidente da Câmara Eschilindwein do 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 seu vice-prefeito já anteriormente nomeado e também Guabiruba também em nome do prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores e por último para Benizo Bruschi a cidade mãe na pessoa do amigo prefeito Arivec e de seu vice-prefeito Derner. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Vou chamar de amigo comendador desembargador doutor beneditíssimo obrigado obrigado em nome de todos nós da nossa família nesse momento o senhor gostava de convidar o nosso prefeito de Buteverá o Asir companheiro e dizer assim que nessa família todo o povo já teve três prefeitos até com dois mandatos para amizá todos os prefeitos em nome dele Buteverá um dia bonito hoje que faça uso da palavra prefeito fique à vontade primeiramente quero comentar o nosso deputado Osmar Vicentini estender ao nosso presidente da LESC Mocirso Pelsa e a todos os deputados aqui o meu amigo e colega de gestão o prefeito Zirke o Ari cumprimentando eu quero comentar todos os prefeitos aqui os ex-prefeitos que a gente vê bastante tem o Nene tem o Rides o doutor Luiz então é um prazer tê-los aqui cumprimentar o presidente da Câmara de Buteverá e o de Guabiruba cumprimentando todos os vereadores tanto de Buteverá e também de Guabiruba de Brusque cumprimentando aqui nosso vice-prefeito Gilmar o Cleidson de Guabiruba hoje é um dia especial para nós Boteveraenses e Guabirubenses também então aqui quero só até fazer uma continuidade da fala do nosso saudoso Carlos Prudêncio aqui que prazer de tê-lo e fica difícil falar depois do senhor porque o senhor é um um orador nato então a gente fica até sem jeito quando veio esses imigrantes em 1876 para Boteverá essas famílias que o senhor mencionou aqui numa terra desconhecida a cultura deles o que eles faziam era agricultura o garimpo que o senhor comentou e basicamente extração de madeira aonde veio o primeiro nome de Boteverá como era uma terra desconhecida não tinha o nome com a extração da madeira eles faziam eles faziam a balsa né eles baseavam madeira e ali quando dava enchente tinha o remanso que as balsas elas paravam ali aí que veio o primeiro nome Porto Franco primeiro nome de Boteverá e depois mais tarde que veio Boteverá então Boteverá basicamente na agricultura no cal no calcário mas em 1985 Boteverá ele começou a se transformar com a primeira indústria têxtil e hoje é uma das atividades que mais crescem no nosso município juntamente com as mineradoras que hoje até de tanto crescimento que a gente tem a gente está com falta até de energia inclusive a gente pega na subestação aqui do Rio Branco e nós tivemos uma grata surpresa de tanto a gente poder fazer as identificações a gente recebeu a notícia que a gente vai ter construído uma subestação em Boteverá então isso que eu estava olhando aqui depois também as questões dos das homenagens eu até anotei algumas aqui do senhor Lio Mose que médico queria aqui na pessoa da dona Maria Maria Judite a mãe do nosso prefeito Zirc estender essa homenagem a todos os funcionários que passaram pelo município de Boteverá de Guabiruba aqui eu quero na pessoa do pastor do diácono estender também essa honraria a igreja que a igreja foi fundamental desde a nossa imigração até os dias de hoje hoje a gente recebeu essa honraria aqui mas nada adiantaria hoje a gente não estaria aqui sem outros os que nos antecederam então eu quero aqui compartilhar esse prêmio essa comenda com todos os prefeitos a todos os vice-prefeitos vereadores que passaram pelo município porque se não fossem eles a gente nem estaria aqui na pessoa do seu Zeno Belli que foi o primeiro prefeito nomeado nosso município na pessoa do seu Sebastião Tomil que foi o primeiro prefeito eleito o Zir que comentou que era um sonho né Zir que você estar prefeito para comemorar 60 anos eu nem sonho de prefeito não tinha né mas é uma honra é uma honra estar hoje prefeito numa data tão especial comemorar 60 anos então isso isso nos orgulha e vou dar um agradecimento né essa sessão solene Deusmar que isso vai ficar marcado tanto para Botuverá como Guabiruba que nunca teve isso para nós é um motivo de muito orgulho termos um deputado né meio de Botuverá né metade Botuverá metade Guabiruba se ele não é de Botuverá mas a Maria é né então a gente fica meio a meio então agradecer essa 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 bela homenagem que vocês estão fazendo a nossos municípios e só agradecer e aqui desejar parabenizar Guabiruba e seus e os povo guabirubense pelo dia que é amanhã e agradecer especialmente aos nossos botuveraense a casa cidadão né que deu a sua contribuição para o crescimento do nosso município de Botuverá então viva Guabiruba e viva Botuverá Obrigado 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 Prefeito Virizio Obrigado pelas palavras e de certeza que o Vicentino é meio de Botuverá pode falar porque o papai é de lá o avô é de lá o sogro a esposa é de lá então temos metade a metade de Portugal esse momento da presidência assume também para conversar um pouco talvez não sei falar tanto quanto mas vou ocupar a tribuna como sempre fiz como vereador eu queria iniciar agradecendo a Deus e a Nossa Senhora que eu sempre levei comigo em toda a minha caminhada o Senhor conhece Carlos e apresentar ao povo iniciar dizendo assim um agradecimento a vocês que aqui vieram cumprimentar todo o povo que nos assiste através dos canais de comunicação da LESC agradecer a todos que aqui trouxeram esse trabalho essa beníssima casa para receber vocês nossa companheira obrigado de coração a todos vocês e dizer que marca a história da gente queria deixar uma frase que diz assim a fé a fé faz acontecer impossível praticamente nunca perdi a fé de ser um deputado perfeito sempre tive isso no meu coração se alguém assistiu o meu funcionamento de posse eu apresentei camisas do clube de fusca camisas do bangalou que eu guardei quase 40 anos num saquinho de papel de plástico que é para minha esposa diz para mim para que guardar deixa ali que um dia vou levar a assembleia e com a fé o apoio de todo o povo da Guabiruba de Buteverá de Brusque dos amigos de todos que ajudaram cheguemos lá por que chegar à assembleia por que o ato cívico acontece hoje pelos momentos passados porque a gente via e vê eu sinto a necessidade de ter representante na assembleia do estado como também em Brasília eu nunca aceitei que o outro é maior eu posso também eu quero passar isso ao povo você deve ter fé e coragem ir em frente lutar lutar e nunca desistir acreditar sim que se é capaz e possível igual ao próximo né estar sempre junto com Deus caminhar com a família que sempre me deu calo tudo o que o senhor falou aqui apoio minha esposa nunca me deixou me apoiar minhas filhas quantas vezes que eu passei sendo minha família em campanha política mas eu sempre achava que um dia ia ser recompensado que um dia viria alguma coisa de encontro para que a gente podia fazer acontecer o que está acontecendo em 30 dias queria lutar um pouco a vocês quando assumir dia 12 a gente fez um trabalho conseguiu sentar na cadeira da LESC por curto tempo mas sentimos lá assumimos junto a comissão da justiça que é uma das mais altas do estado estivemos presente nesta casa fomos a Brasília conversamos com dois ministros conversamos com o nosso amigo presidente da república voltemos temos a honra de trazer esta casa ao nosso município por força divina de Deus dos funcionários das pessoas que sempre lá estiveram presentes tive a honra de ganhar 40 assinaturas de deputado para levar um documento da Brasília aos ministérios e ao presidente da república todos assinaram todos dependendo de partido todos assinaram vai Vicentini vai em frente e trouxemos já alguma verba a esse município não é prefeito distribuímos mais de 5 milhões na nossa região e vamos trazer mais hoje com o prefeito Zirik no gabinete fechou acordo com ele e nós vamos fazer o hospital na Guaberuba vocês podem aqui estar o trabalho que vou fazer a partir de hoje o meu assessor sabe que está lá é 100% para se trazer aqui um hospital de qualidade para o nosso povo sabe por que falou isso o prefeito porque nós temos que pensar em nós também esse hospital não é só para o povo da Guaberuba é para os Mar Vicentini para minhas filhas minhas netas e se nós pensarmos assim nós sempre vamos vamos trabalhar vamos fazer uma boa ponte para ter segurança para poder passar ao lado de lá porque nós vamos passar por ela também eu tive encontro com o Dom Wilson por sinal quero agradecer que me atendeu muito bem na Sácea Bispo e conversemos diversos assuntos e num assunto ele disse para mim deputado agradeço muito a sua presença são poucos que vêm aqui e sentar e conversar disse não o senhor é homem sábio o senhor sabe transmitir as necessidades ter experiência de passado ou de vida ele me disse assim eu pedi para ele e ele respondeu disse deputado sabe de que as pessoas de idade mais sofrem o que mais causa problema as pessoas idosas eu até falei para ele que seria a solidão a dor a velhice não as pessoas de idade mais sofrem por falta de um pouco d'água desentratação isso o arcebispo passou a minha pessoa e se nós olharmos ao redor vocês vão ver que são verdadeiros quando a pessoa não pode mais estender a mão buscar um copo d'água quase poucas vezes tem alguém do lado para entregar isso é como eu vi no meu coração fui à assembleia discursei e disse aos deputados vamos se preocupar em fazer as coisas boas para os idosos porque eu ser bispo e eu para mim ser deputado hoje estamos aqui amanhã estamos nós lá no abrigo dos idosos temos que pensar nisso por nós e para o povo que vem porque está aí e a gente então está fazendo um trabalho para que as coisas realmente fluam para o bem-estar social e esse bem-estar social é ter boa saúde ter uma boa vida e viver feliz e dizer assim a vocês estou muito orgulhoso mesmo muito em nome da minha família em nome de todos os presentes e completar 60 anos que a gente estar hoje aqui na Sessão Solene em nosso município marcando um ato histórico que meu papai sempre dizia osmar meu pai estava junto quando nós demos o município ao Henrique de Znab primeiro prefeito nomeado meu filho devia saber que pessoa boa que era aquele homem todos foram a favor eu não tinha pessoas contra tanto que foi nomeado para administrar o município mas eu queria relatar que foi uma coragem assumir o município na época quando não tinha um caminhão não tinha um computador não tinha comunicação não tinha nada hoje é muito mais fácil tocar o município naquele tempo não eu quando pequenininho primeiro caminhão em Aguabiruba quem sabe conheceu o Genésio Gun nosso amigo vereador o tio do Mala eu ajudava ele o Eigo que não sei por isso a carregou o caminhão com a pá nós íamos um monte de pedra fazia uma orelha e carregava o caminhão levava três, quatro horas para o mar por causa das estradas enfim assim foi conseguido o nosso município de Aguabiruba e também de Boteverá conheço as histórias dos dois municípios vivi passei da minha juventude também em Boteverá meu avô Adilar eu tenho muita admiração prefeito pode acreditar que a gente admira admira de coração tinha tantas coisas para falar mas se eu cansasse eu queria agradecer a todos vocês todos são pessoas importantes nós vocês juntos fizemos acontecer o que tem hoje momento cívico para todos nós e que fica para a eternidade gravado por dentro do nosso pensamento e do nosso alto do município como foi na época do Carlos Bois que disse Erico vamos ao Guabiruba fazer o município e vieram e fizeram o município foi candidato se elegeu o prefeito e fez Guabiruba junto com todos como foi em Boteverá também tive a hora de conhecer o pai meu amigo prefeito em Boteverá José Nobre e assim a todos vocês estarem disponíveis sempre queremos agradecer a Deus a Nossa Senhora a todos que aqui vieram que retornem ao seu lar e que eu como deputado até o momento que estiver lá possa fazer um bom trabalho e direcionar as pessoas que mais precisam as pessoas pobres as pessoas que necessitam na segurança na educação na saúde e o bem-estar social em todo o nosso estado muito obrigado a minha esposa Maria minha filha minha filha de Aiane minha filha de Iná e a minha neta e Osmar meu filho querido e todos meus amigos podia ser todo um de vocês que estão aqui que me acompanharam mas pelo tempo e por tudo eu quero dizer que se eu pudesse em meu coração viria quanta alegria e gratidão a vocês que tem aqui dentro por ter essa honra de me dar esse direito Obrigado, gente Obrigado de coração Que Deus dê força a todos nós Força aos grandes políticos do nosso município Do nosso país E que as próximas campanhas Serem grandes presidentes Serem grandes pessoas Que vão fazer o bem-estar social Vamos lutar juntos Somos inteligentes Sopemos o caminho Precisamos da nossa família Sempre unida Para que possamos ir adiante Sem nossa família Não teria essa nossa reunião hoje aqui, Carlos Muito obrigado Estarei de novo Realmente no dia 25 Com o nosso presidente da república Vou levar também o pedido Para o nosso hospital, senhor prefeito Tenho certeza que ele vai atender também Os ministros onde precisa Estarei junto Com os nossos deputados Na Assembleia Levando a eles O pedido para se fazer aqui Um trabalho do nosso hospital Que tanto serve E faz bem a humanidade Muito obrigado Uma boa noite E a gente agradece muito Agradeço muito a todos vocês Com a quiescência do presidente Da Assembleia Legislativa Em exercício aqui na nossa comarca Eu estarei presenteando Em nome de Brusque Os municípios de Botuverá E Guabiruba Entregando aos respectivos prefeitos O livro Que conta a trajetória Político-partidária E a história do voto eletrônico Desde 1988 E aqui constam Todos os nomes Que nós mencionamos hoje Inclusive todos os ex-prefeitos Todos eleitos eletronicamente Vereadores Então eu passaria A mão do prefeito De Botuverá E ao prefeito De Guabiruba A presidência agradece A presença das autoridades E a todos que nós Arram com seu comparecimento Nesta noite Convoco a sessão especial Para segunda-feira Às 19h Em comemoração Os 25 anos Da Junior Achievement Santa Catarina E após Ouviremos a execução Do hino De Santa Catarina E aí Vamos ouvir o hino De Santa Catarina Visto Prefeito Que temos dois municípios A festejar E dar os parabéns Ao povo de Botuverá E Guabiruba E vamos ouvir O hino do estado Que seria a nossa Mãe maior Sim, vamos ouvir o hino Sagremos no hino De estrelas e flores Num canto sublime De glória De glória e exeus As festas Que os livros Frementes De glória e exeus Se relembram Nas eras Gigantes Da cruz Quebram-se Quebram-se Ferre as cadeias Hoje um mal Gema No chão O povo Com mais epopeias Fuja a luz Da redenção Quebram-se Ferre as cadeias Hoje um mal Gema No chão O povo Com mais epopeias Fuja a luz Da redenção O povo Que é grande Mas não é vingativo Que nunca A justiça Teu direito Calcou Com flores E festas Deu vida Ao cativo O trono O trono Esmagou Quebram-se Quebram-se Algemado escravo E nesta Grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão É cada um homem um bravo Cada bravo um cidadão Orêm O nav��� Quebram-se 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 Deux Legenda Adriana Zanotto